Pronto, pessoal. Agora, nós vamos fazer a união deles, tá certo? Vai ser aqui e aqui do lado, a união deles. Então, eu coloquei separadores pra poder dar certo aqui, ó. Tem que ficar esse espaço aqui igual, igual nessa curva aqui, ó. Tem que ser igualzinho, pra ficar igual nessa curva. Então, eu coloquei o separador pra não ficar torto. Eu contei seis pontos de lá pra cá e coloquei o separador. Eu coloquei, contei um, dois, três, quatro. No quarto aqui, eu coloquei o separador e fui contando, certo? No sexto, eu coloquei o separador, aí contei um, dois, três, quatro, no quarto eu coloquei o separador e fui contando, certo? Então, nós vamos fazer a união dele aqui e aqui, como eu já falei, né? Pessoal, eu fiz essas cores aqui, mas vocês podem modificar, fazer as cores que vocês quiserem. A opção é de vocês, tá certo? Então, vamos lá fazer a união dele. Pronto, pessoal. Agora, vamos fazer as emendas aqui. Já fiz o treino, eu vou ensinar aqui pra vocês como é que vocês pegam aqui. Esse é esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês colocam aqui, ó, o marcador, certo? Próximo. Um, dois, três, quatro. Coloca o marcador aqui, ó, no quatro, certo? Pra vocês terem mais ou menos a base, onde é que vocês vão colocar a linha. Vocês vêm com a pecinha, aí vai do lado, é direito com direito, certo? Vocês vêm aqui, ó. Eu vou botar sempre pela emenda. Vem aqui, ó. Certo? Pega a agulha. Como eu já sei mais ou menos onde é que eu vou pegar, que eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, ó, nessa peça, aí eu venho aqui, né, eu venho aqui nessa, nessa, daqui, ó. De trás e pego aqui, e vou aqui, certo? E deixo essa pontinha aqui, pessoal, deixo essa pontinha aí. Vamos pra próxima. E aí, ó, deixa eu ver esse marcador. Ó, puxando. Vou pra próxima. Ó, ó. Já sei onde é que eu vou colocar esse outro, tirar o marcador, certo? Você vim pra próxima, ó. Vocês vão contar um, dois, três, quatro, certo? Chegando aqui, pessoal, vocês vão voltar, ó. Vocês vão voltar aqui, ó. Voltando. Pega por aqui. Vão voltar, certo? Ó. Vamos na próxima. Ó. Vem aqui, ó. Isso aí. Tá pronto, na próxima. Ó. Certo? Aqui, ali. Não gosto quando ela fura, assim, ó. Gente, dá um trabalho. Tá vendo? Não, tá próximo. Pronto. Essa ponta pra cá, essa ponta pra cá. Chega aqui, vamos arrematar, certo? Dá uma assadinha. Então, dá uma assadinha. Certo? E vamos cortar. Agora, eu vou colocar a minha pesquisa de fogo, né? Pra fazer o arremato. E vocês, com certeza, não vai ser preciso. Ó, vai ficar assim, pessoal. Certo? A emenda vai ficar assim. Então, vocês vão fazer em todas as peças. Em todas as peças. Vocês vão colocando do jeito que eu decinei. Eu volto já pra gente fazer essa emenda daqui, ó. Tá certo? Pra ver só, nós já terminamos já de, de colocar aqui embaixo, já, né? Apliquemos já aqui a parte de baixo. Agora, vamos aplicar aqui, ó. Costurar aqui, né? As nas emendas. Aqui, eu coloquei os separadores. Pra ser mais fácil da gente identificar onde é que a gente vai colocar, né? Ficou com quatro. Esse daqui, ó. Se os de vocês ficarem um pouco separados, talvez vai ficar com três, né? O meu ficou com quatro, porque ficou um pouco junto. Então, vamos lá. Fazer a união, né? Vocês vêm aqui nesse daqui, nesse ponto aqui. Então, essa correntinha aqui, repita. Fica subindo, né? O marcador fica subindo. E vamos puxar. Deixar um ponto aqui. Não vamos puxar tudo de uma vez. Vamos na próxima corrente. Agora, vamos pra próxima. Aqui, vamos pra próxima, certo? Pronto. Aqui, pessoal, nós vamos voltar. Vamos voltando, ó. Segura aí. Aqui, vamos voltando. Ó, vamos voltando de novo, hein? Aqui pra lá. Uhum. Ó. Pronto. Chegando aqui, vamos dar uma laçadinha, né? Mais outra laçada, que eu não confio muito nessa linha. Fazer uma laçada. Vamos. Vamos lá. Cadê a rimar? Aqui eu puxo pra cá. Mais uma laçada, pra cá, pra dentro. Mais uma vez. E aí, vamos voltar. Próximo. Uma laçadinha. Vamos virar. Fazer como é que ficou, ó. Vamos tirar aqui os separadores. Próximo separador. Pronto, pessoal. Ficou assim. Aqui. Não vou tirar. Aqui vocês vão continuar todo aí fazendo, certo? Vão fazendo de vocês aí, que eu vou terminar o meu aqui e a gente volta já. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos... Nós vamos colocar as flores aqui do lado, né? Aqui assim, ó. De um lado. Aí, como foi que ficou? Tá aí, ó. Ó. Né? Fizendo tudo perfeito, ó. A emenda ficou legal. Não dá nem pra anotar muito, né? A emenda, ó. Ficou bem... Tem comigo. Então, nós voltamos já pra colocar as flores. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos fazer a emenda aqui das flores, né? Vamos puxar ela pra trás aqui. E aqui vamos unir elas. Essa peça aqui, né? Aqui ficou. Vamos unir ela aqui, certo? Vamos pegar só de trás aqui, com a última de trás também. E vamos unir aqui. Vamos dar outra, volta lá por trás, certo? Próximo. Aqui. Pega nesta. Certo? Próximo. Essa. Certo. Pessoal, agora nós vamos voltar, certo? Vamos voltar. Ó. Vamos voltando aqui. Um ponto vai sair. Tem que segurar pra ela sair. Vai sair junto com a outra, né? Vamos puxar aqui. Tá laçadinha, né? Aqui pra eu cortar. Puxo ela aqui pra trás. Pra gente fazer aqui o acabamento, certo? Vamos fazer o acabamento aqui atrás. Puxando pra trás um pouco. Agora, vamos virar. Vamos tirar aqui os separadores. E pronto, pessoal. Pronto. Ficou assim, ó. Ficou ótimo a emenda, ó. Agora, vamos fazer nesses outros aqui, tá certo? Eu volto já pra gente mostrar como é que ficou. Pronto, pessoal. Eu coloquei aqui o marcador, né? Vou ensinar vocês a fazer. As outras são do mesmo jeito, do outro lado. Então, vocês vêm aqui, até o marcador aqui, marcando, né? Aqui, ó. Onde é que vai ser, né? Aqui, vocês vêm contando aqui. Vocês pegam aqui, ó. Por trás, ó. E lá, atrás também. Deixa um ponto aqui, certo? Vai na próxima, pega aqui. Na próxima, pega lá atrás, certo? Aqui, deixa eu... Voltando aqui. Vocês vêm voltando, ó. Vamos voltando. Vem aqui voltando. Puxa. Mais uma volta. E puxa, certo? Aqui, vamos dar uma alaçadinha. Pessoal, como a gente vai continuar aqui, a próxima, eu não vou nem cortar. Eu vou só apresentar aqui, vem aqui por dentro, ó. Vou vir aqui por dentro. Sabe? Ó. Vou colocando aqui por dentro. Tá chegando lá. Certo? Certo? Agora aqui, vamos subir. Próximo, vamos subir aqui, certo? Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui um na primeira. Pega por trás. Pega por trás. E vem aqui na última. Certo? Pega por trás. E vai na última. Certo? E vamos voltando aqui, ó. Certo? Vamos voltando de novo. Pronto. Aqui, vamos caminhar mais uma vez. Pra encerrar, né? Pronto, pessoal. Ó. Aqui, vamos dar uma... Eu vou caminhar mais uma vez com essa. Porque a minha linha, né? Ela é um pouco lisa. Eu prefiro caminhar mais um pouquinho com ela, sabe? Que ela enganchou. Vamos tapar. Um mais esteiro. Não. Pronto. Pronto, pessoal. Vamos virar. Vamos tirar o marcador. Tirar o marcador. Tirar o marcador. Pronto, pessoal. Agora, aqui, vocês vão fazer do outro lado. Eu já até fiz, ó. Já até fiz aqui do outro lado. Vocês vão fazer assim. Vão fazer aqui. Vão fazer aqui e aqui. Tudo do mesmo lado, certo? Tanto desse lado, como desse outro lado aqui. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Falo de vocês aí, que a gente volta já. Pronto, pessoal. Agora, vamos unir essa daqui, né? A gente iniciar a outra. Já coloquei aqui, ó. Aqui, esse vai ficar três pontos. Um, dois, três. Certo? Aqui vai ficar três desse lado e três desse lado unido. Três desse lado e três desse. Certo? Agora, vamos unidar o próximo, pessoal. Vamos unidar aqui o próximo. Certo, certo? Vou ver aqui onde é que tem esse terceiro aqui. Vamos pegar. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok. Ok. Pessoal, desculpa. Não vou começar daqui. Vou começar daqui daqui. Um, dois, três. Vou começar daqui, certo? Ó. Próximo. Vou voltar, né? Vou começar nesse daqui. Ó. Próximo. Ah, meu Deus. Esse além dá um trabalho de verdade. Próximo. Agora, vamos voltando. Próximo. Por trás, certo? Vamos voltar aqui por trás. Quando ela pega no fio, ela puxa sair. Chegando aqui, vamos dar uma laçadinha. E aqui, vamos continuar o próximo. Vamos continuar pro próximo, certo? Vamos caminhar aqui mais uma vez. Vou dar uma caminhadinha aqui mais uma vez. Que tenta a gente ir pro próximo. Deixa eu ver pra cá. Vamos aqui no próximo. Pega o fio de trás. Outro de trás. E vamos. Próximo de trás. Passa. Próximo de trás. Próximo de trás. Vamos voltar agora, certo? Próximo de trás. Então, vamos voltando. Mais uma vez. Vou dar uma laçadinha mais uma vez. Pra ficar seguro, certo? Quando ela entra dentro de um... mais uma vez para ficar seguro, pessoal. Pronto. Aqui eu vou dar uma laçadinha nesse. Pronto. Vou fazer um arremoto aqui. Vou colocar aqui dentro para a gente fazer o acabamento, certo? Pronto. Vou tirar agora os broxos. Então, separadores, né? Pronto, pessoal. Ficou assim a nossa emenda. Agora, vocês continuem com vocês aí. Vão fazendo vocês todinho assim, certo? Eu volto já para a gente continuar o próximo. Pronto, pessoal. Aqui vocês vão fazer sete pontos aqui. Vocês vão costurar, certo? Sete pontos aqui. Ó, vamos virar para cá. Aí, vocês vão costurar aqui, ó. Sete pontinhos aqui, certo? E vão unir eles assim. Vamos lá, unir ele. Então, pessoal, agora nós vamos unir a flor, né? Vamos pegar e virar nela. Vamos fazer isso para a gente unir. Pega essa perna daqui, com a de frente para trás. E vamos segurar aqui um pouquinho, nessa linha, hein? Porque ela é lisa, ela escorreta. Então, vamos costurar aqui. Vamos fazendo isso. Pega uma perna de um lado para o outro. Aqui eu vou pegar nessa. Como tá... A gente vai pegar numa lá de dentro. Puxar. Vê se dá certo, né? Se não der, eu puxo na próxima. Não vai dar certo, não. Você vai ficar enganchando. Vou pegar aqui. Vou pegar nessa. Próximo. Tem que seguir essa ponta. Vamos pegar a última perna, essa última perna de trás. Mas, com a última de trás, a gente pega. Aqui, já é o que é a última? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Isso aqui já é a última. Isso aqui já é a última perna. Vamos pegar sete. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Vamos costurar sete vezes. Vamos voltando agora. Agora, vamos voltando. Lá pro começo. A gente iniciou o trabalho. Vamos voltando pra lá, certo? Agora, só ter paciência. Essa aqui vai pra entrar no lugar certo. E não enganchar a linha, né? Vamos pegar aqui e voltar. Vamos pro próximo. Pro próximo. Pro próximo. Tá dentro da linha. Tá dentro da linha, né? Um abraço. O próximo. Vamos pro próximo. Ficar mais... Ai, meu Deus, o capulinho. Deixa eu puxar aqui. Tem que segurar. Pra ela não voltar. Se não, ela volta. Aí, o trabalho fica todo perdido. Pronto, pessoal. Chegamos aqui. Vamos dar uma laçadinha, né? Aqui. Pra ter segurança. Vamos cortar. Agora, vamos puxar aqui. Aí, ela pra cá. Pra gente finalizar, né? Próximo. Agora, eu vou fazer o... Agora, eu vou fazer o... Pronto, pessoal. Vamos tirar aqui o... Os arcanadores. Pronto, pessoal. Ó, ficou assim. Aqui, vocês vão fazer do outro lado também. Certo? Faz o de vocês aí. Que eu volto já. Vou continuar o meu lado do outro lado. Tá certo? Prontinho, pessoal. Nosso centro de mesa. Já está pronto. Tô passando aqui pra vocês dar uma olhadinha nele. Como que ele ficou, né? Do jeito que vocês vão fazer do um lado. Vocês vão fazer de outro lado, certo? Aqui, ele ficou com quatro pontinhos, né? Aqui, ficou com quatro. Outro aqui também, a emendinha nele com quatro. Aqui, ele ficou com três. Aqui, ficou com três do um lado e três do outro. Três do um lado, três do outro. Aqui, ficou com uma emenda com três, certo? E eu só modificou aqui, certo? Porque eu coloquei sete pontinhos. Os três, sete, né? Aqui, foi sete pontinhos também. Então, pessoal, esse foi o centro de mesa, né? E muito obrigada aí, por vocês curtirem, compartilharem. Se gostarem, compartilhem, curtam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.